E sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou entrar em um assunto extremamente cabeludo As minhas famigeradas notas preliminares da teoria da utilidade marginal do valor econômico E o seu contraste com a teoria do valor trabalho Esse vídeo aqui é um protótipo, eu não vou fazer mão de todos os meus argumentos apresentados nessas notas Mas a gente vai fazer uma análise um pouco mais minuciosa e complexa do assunto, certo? Deixa eu ver se está tudo certo aqui, ok Muito bem, eu estava lendo aqui o governo onipotente do Mises E na página 81 ele fala uma coisa interessante Que eu vou abordar aqui, deixa eu ver Vamos lá, porque isso daqui vai ser longo Pegue a pipoca que esse vídeo aqui realmente me tirou o sono O Mises fala aqui Porém, cálculo nenhum é possível por meio da comparação de várias classes de despesas e rendas em gêneros É fora de questão reduzir a humanidade comum as quantidades dos vários gêneros de trabalho qualificado e não qualificado De ferro, carvão, materiais de construção de vários tipos, maquinários e tudo mais que é necessário para construir, manter e operar ferrovias Sem essa unidade comum é impossível submeter esses planos a cálculos econômicos Planejamento de demanda que todos os bens e serviços possam ser reduzidos à moeda Impossível fazer cálculos econômicos no sistema socialista Isso daqui ele está falando sobre especificamente a impossibilidade de reduzir dentro de qualquer sistema econômico A uma unidade comum de trabalho abstrato Que é uma coisa que a gente já vai abordar agora Que o Marx fala, mas não resolve Ele basicamente fala que são reduzidas ao trabalho abstrato Que é um trabalho socialmente necessário para produzir a mais diversa miríade de mercadorias Mas é impossível você reduzir a uma geleia de trabalho abstrato E essa é uma diferença entre a forma do trabalho social e o trabalho individuado Eu já vou abordar isso daqui brevemente Então eu vou analisar aqui Utilizando o livro da Maria Lúcia Ferreira A primeira teoria marxiana do valor trabalho Que é uma professora marxista Certo? Deixa eu pegar aqui Se eu consigo pegar o currículo da professora aqui Se não me engano ela é da USP Tentando achar aqui Bem, vamos começar direto com a leitura Página 41 Capítulo 3 A forma simples de valor Acho que é item 3 Que é do capítulo As Formas de Valor Capítulo 1, se não me engano Capítulo 1, As Formas de Valor E tem 3, a forma mais simples de valor Que seria a forma entre mercadorias sem ser mediadas pelo dinheiro A mercadoria é um fenômeno composto por dois fatores Valor de uso e valor Então já vê aqui que o valor não é o valor de uso Duplicidade Então você tem uma relação de oposição, de antinomia Objeto de uso, portador de valor Como valor de uso possui forma natural corpórea Como valor, no entanto, é uma forma puramente social Em oposição a palpável objetividade dos corpos das mercadorias Isso reforça o que eu estava falando Acerca dos valores de uso Deixa eu até adiantar aqui Porque o vídeo já ficou ruim Muito bem Sigamos O valor de uso depende das qualidades fisico-químicas das coisas Da utilidade social e histórica que os homens descobrem e criam na matéria natural Isso, de certa forma, se coaduna com a complexidade econômica na escola austríaca Do que nós falamos da própria descoberta Mas essa descoberta aqui não é muito destrinchada Que é a descoberta empresarial De tecnologias novas Que atendem melhor as necessidades dos consumidores Mas isso são conjecturas A formas melhores de atender as necessidades dos consumidores E, portanto, precisam desse processo descentralizado De descoberta Mas, muito bem Isso daqui não é muito aprofundado nessa parte Simplesmente fala que é esse processo histórico Sem ter uma teoria desse processo histórico Que é uma das formas que se elimina a antinomia Deixar que é um aspecto puramente histórico E eliminar o aspecto geral Que seria a teoria sobre aprendizado empírico Que é o que a gente fala em economia e conhecimento, por exemplo Em teoria de processo de mercado Muito bem, né Então, está relacionado às propriedades da matéria O valor de uso estaria contido no corpo da mercadoria E aí você já vê a grande diferença Entre a utilidade marginal e o valor de uso Na economia clássica marxiana Que eu já vou abordar O valor de uso determinado pelas propriedades naturais E o modo social de sua utilização Varia no decorrer da história Descobrindo diferentes usos das qualidades da matéria natural Modificando a natureza A questão é que o arcabouço institucional É essencial para que esse processo ocorra Justamente com a autonomia de tomada de decisão Através da propriedade individual Dos meios de produção Que são alocados para diferentes formas de produção Que permitem a exploração dessas qualidades fisico-químicas Que em um órgão de planejamento central Você não tem essa possibilidade Múltiplos modos de usar É um ato histórico A relação entre propriedades naturais E seu uso social Valores de uso são produtos do trabalho humano Coisas cujo origem é puramente natural Podem ser valores de uso A mercadoria é um valor de uso Criado pelo homem Sem o trabalho humano Não são mercadorias Aqui eu já vou entrar nisso daqui Daqui a pouco Mercadorias são Pois valores de uso Criados para satisfazer a necessidade de outrem Devem portanto mudar de mãos E aqui é interessante Que, de novo Mercadoria é um valor de uso Criado pelo homem Já na própria definição de mercadoria Você tem que ela é uma forma de valor Concretizada propriamente No bem que é produzido E se utiliza o termo mercadoria Para dizer que é um bem Que é comercializado no mercado Portanto trocado E que não é utilizado para subsistência Daquele que o produz Mas propriamente Para ser vendido no mercado Para que outra pessoa Faça o sufruto daquilo Então é uma forma Que se cristaliza valor Certo? Aí o Baver Que fala Na teoria de juros do Marx Aqui no excerto Teoria da exploração Do socialismo Do comunismo Se no trecho Página 105 Não sei que edição é essa Porque só um excerto É um corte Do capital and interest Fala Se no trecho decisivo Marx não tivesse limitado Sua pesquisa A produtos de trabalho Mas tivesse também procurado Algo em comum Entre os bens naturais Trocáveis Ficaria patente Que o trabalho Não pode ser o elemento comum Através desse ingênuo artifício Do qual se destila Como característica Como o fato De ser produto do trabalho Foram indevidamente Retiradas outras coisas Trocáveis Que embora comuns Não são produto do trabalho Certo? Só seria possível Lançar mão desse artifício De maneira como fez Ou seja Subrepetitivamente Com uma dialética rápida Passando bem depressa Pelo ponto espinhoso Da questão Certo? Isso daqui Tem outros pontos Que ele faz Sobre negligências E outros exemplos De coisas trocáveis E depois ele vai também Para a questão Do cálculo Intertemporal Mas sigamos Com o raciocínio De Marx Já apontando Essa questão Mercadoria são Pois valores de uso Criado para satisfazer A necessidade de outrinha Voltei e está Para o livro Da Maria Lúcia Ferreira Portanto devem mudar De mãos A mercadoria É antes Um objeto externo Como a necessidade A necessidade Ó, peraí Valores de uso São puramente inaturais Onde a necessidade Fazem com que o homem Produza ou almeje Produzir valores de uso Que supram as suas carências Onde a necessidade De vestir Obrigou O homem Costurou Durante milênios E essa ideia De que as necessidades Te obrigam A alguma coisa Ela é levada Para além Desse sentido literário Que o Marx usa E ela é levada Realmente Como se o homem Não fosse livre Nesse sentido Como se ele fosse De certa forma Determinado Pela circunstância Exatamente Pela essa ontologia Materialista Agora Isso daqui É problemático Porque a necessidade Em si Ela não é um ente Concreto Mas ela é um ente Da razão E você atribui Como concreto O ente da razão De modo que ele Aja obrigando A algo Mas na realidade Não é isso São as limitações Mas você ainda Tem a autonomia De tomada de decisão E você poderia Agir de maneira Inconsequente Negligenciando Necessidades Necessidades primordiais Assim como existem Pessoas que fazem isso Não é uma coisa Sábia Mas É perfeitamente Uma possibilidade Enfim Valores de uso Qualitativamente Diferentes Implicam em trabalhos Concretos Qualitativamente Diferentes Para haver troca É necessário Que os produtores Criem valores De uso Qualitativamente Diversos Pressupõe Alto Grau de divisão Do trabalho Exatamente Para que se produza Valores de uso Diversos Agora a questão Que não é levada Em consideração Nesse caso É justamente Que isso é derivado De uma limitação Natural do conhecimento Que o conhecimento É fragmentário Evolutivo E muitas vezes Não formalizável Que é o que a gente fala Nessa questão Da complexidade Então a partir do momento Que o Marx Assim como nós Assim como austríacos Ele considera Esses aspectos Evolutivos Históricos Mas ele não se debruça Sobre eles Mas apenas diz Que são determinações Históricas De contextos Contingentes Historicamente Enquanto nós Percebemos Essa antinomia E assim como nós Assumimos que existe Um aspecto histórico Também existe Um aspecto De um De entender Analiticamente Através de uma teoria Geral Como esse processo Se desenvolve Porque existe Tanto o aspecto Das particularidades Quanto o aspecto De um Aspectos comuns A como esse processo Ocorre Então Através do trabalho Concreto O homem Modifica e adapta A natureza Segundo a sua necessidade No limite da sua capacidade Que é historicamente Determinado Então perceba A palavra Determinado Sendo usada Frequentemente Aqui não existe Essa questão Da incerteza E das múltiplas possibilidades Mas justamente Uma determinação É algo que Olha lá Olha lá Tomar no cu É foda isso Mas existe Essa questão Da determinação É algo que É Não existe Uma Não existe Uma Miríade De possibilidades A partir Dessas interpretações Falíveis Da realidade Que vai orientar A ação humana Mas justamente De que é algo Que é simplesmente Determinado No processo histórico Não existe Uma explicação De como isso ocorre Simplesmente Que isso acontece O trabalho concreto Estabelece a relação Do homem Com a natureza Os valores de uso Do casaco Linha Etc Não é uma Atitude passiva Ou como uma Mera adaptação Do homem A natureza Mas ativa Uma relação Transformadora Do homem Sobre a natureza O valor É a qualidade Não corpórea Que torna possível A troca de mercadorias De valores De usos diversos A forma Mercadoria É uma forma De valor Permite que valores De uso De espécies Diferentes Sejam permutáveis A troca Se dá Por uma relação De valor Então seria A relação De valor De mercadoria X1 Com a mercadoria X2 Aparece Sob a forma De valor De troca Então o que a gente Entende como Taxa marginal De transformação Aqui é chamado De valor De troca O que a gente Entende como Preço relativo Que é uma razão Entre preços Ou que seria O preço de uma Mercadoria Em termos De outra Aqui o Marx Só vai colocar Preço Em uma relação De valor De troca Expresso Em uma mercadoria Que é eleita Como meio Geral De troca Que é o que vai Se tornar O dinheiro Então as mercadorias Elas se dão Em relações De valor Certo Então você consegue Estimar o valor Em uma relação De valor Com outra mercadoria Só que note Que o Marx Ele não vai Colocar isso Daí Basicamente Como uma taxa Estabelecida Pela qual As pessoas Estão dispostas A trocar Um bem Para o outro Em uma relação De valoração Inversa Mas essa relação De valoração Inversa Para Marx É apenas Os valores De uso Diversos Que são restritos Apenas Essas características Físicas E não Esse nexo Causal Entre objetividade E subjetividade Entre a objetividade Das características E do nexo Causal Objetivo E o nexo Causal Percebido Ou que é Imputado Ao bem Entende Não existe Essa relação Existe unicamente As características físicas Dentro dessa concepção Materialista Certo Não se faz Considerações Sobre O processo Mental Propriamente dito Entende Ele simplesmente É considerado De maneira genérica Sigamos Que é contrário Por exemplo Do materialismo Hayekiano Que o Hayek Ele acredita Que a ordem Das sinapses Vai determinar O pensamento Mas de certa forma Ele analisa Basicamente Essas questões Subjetivas Unicamente Através Das categorias Como ele fala Nos fatos Das ciências sociais Então o valor De troca Aparece de início Como uma relação Quantitativa Faz com que O valor de troca Seja erroneamente Tomado como Mera relação Que estabelece Essas proporções Mas na realidade É tido como Uma relação De igualdade Que seria Um quanto de linha Vale muitos Ou poucos Casacos Então a essência Comum A todas elas É o valor Então essa relação De valor É tomada Pelo que é estabelecido De comum Entre todas elas Na troca As mercadorias Atuam como expressões De valor São formas de valor Valores de uso São tomados Como um mero suporte A esse valor O valor É imanente A mercadoria Mas só se expressa Na relação social De mercadoria Para mercadoria Com a própria Qualidade Como a própria Qualidade Do valor É social O valor É intrínseco A mercadoria Mas não é natural É uma forma social Porque existe algo De comum Essa objetividade Social Do valor De troca Ela vem através Dessa abstração De diferenças Que consiste na redução Da redução De coisas Que tem origem Em trabalhos Concretos Diversos Então ele já assume Que esses trabalhos Concretos São diversos Ao mesmo tempo Que o Marx Vai falar Por exemplo Que os Trabalhos Concretos Diversos Ele O trabalho Mais qualificado Ele é expresso Quantitativamente Em termos de Trabalhos Mais simples Menos qualificado E Como Que a gente Poderia Fazer isso O David Ricardo Fala que Simplesmente O mercado Sabe fazer isso Basicamente O Marx Vai dizer Que isso Vai ser Historicamente Determinado Pelas condições Tecnológicas Da época Segundo O que a própria Professora Fala aqui Que está No livro 1 do Capital Agora Ele fala Que é uma redução A meras Cristalizações De trabalho Humano Pura e Simplesmente Trabalho Humano Abstrato Como cristalizações Dessa substância Social São elas Valores Mercantins Ao desaparecer O caráter útil Dos produtos Do trabalho Desaparece O caráter útil Do trabalho Nele Representados Trabalho Humano Abstrato É o trabalho Enquanto Dispendio De força De energia Como a gente Vê em física Certo Independentemente Da forma Concreta Isso é importante Objetividade Fantasmagórica É uma simples Gelatina De trabalho Humano Indiferenciado Sem consideração Pela forma Como foi Dispendida Mas a questão É como Que a gente Determina Esse quântum Para fazer um cálculo Como que a gente Vai determinar Esse quântum Se Tipo Isso daí Não tem Não tem como Determinar Isso daí É uma forma Não é uma Não é uma matéria Individuada Não é trabalho Concreto Entende É isso que Mises Estava levantando Que não é possível Fazer Objetividade Sem corpo Puramente Social E se for Superar o capitalismo Também superaria A forma Como o valor Seria calculado Mas como Isso ocorreria Entende A distinção Entre trabalho Concreto E trabalho Abstrato Está clara Todo trabalho É de um lado Dispendio De força Humana Qualidade De trabalho Humana Igual Forma o valor Das mercadorias Por outro lado Dispendio De força Humana Sob tal Ou tal Forma Produtiva De trabalho Útil E concreto O trabalho É medido Enquanto média Social Não importam As características Concretas Mas sim A média De trabalhos Em determinada Sociedade Reduz todos Os trabalhos A um Só dado Para se igualar Qualitativamente Cristalização Do trabalho De maneira Abstrata Faz com que Ela se iguala Qualitativamente A substância Do valor É portanto Trabalho Abstrato Tempo De trabalho Abstrato Necessário A produção De cada Mercadoria Depois Ele também Fala Quantidade De trabalho Socialmente Médio Necessário A sua produção Por isso Que eu falei Que por exemplo Quando você Aumenta a quantidade E você Aumenta a quantidade De trabalho Para aumentar O produto O valor Ele também Decresceria Exatamente Porque na média Você reduz O valor Você pode aumentar O valor agregado Mas não O valor Médio O valor Médio Vai reduzir Justamente Porque você Aumenta O denominador Este é medido Pelo tempo Pelo tempo De duração De produção A medida Do valor É o tempo Dispendido De trabalho Abstrato Esta força De trabalho Simples É estabelecida Pela média Social O desempenho Individual Inferior Ou superior A média Não conta Isoladamente Mas conta Quanto a média Do conjunto Dos trabalhos Em uma sociedade O trabalho Abstrato Não há Diferenças Individuais O trabalho Abstrato É uma média Social Que iguala Diferentes Espécies De trabalho Enquanto Dispendido De força De trabalho De acordo Com a sociedade Desenvolvimento Das forças Produtivas E aí Vem a questão Da tecnologia E tudo mais Varia de acordo Com o valor De uso Específico De cada Mercadoria O tempo De trabalho Socialmente Necessário Varia de acordo Com o valor De uso Específico Ou seja As qualificações Técnicas O conjunto De características Mercadoria É tão somente Forma mais simples De valor Que se expressa Logo Que duas Ou mais Mercadorias São relacionadas E aí Na forma Dinheiro Basicamente A mercadoria Que se torna Um meio De troca Seria expressa Em cifras Monetárias Esse valor De troca Enfim Aí que vem Aquele modelinho MDM E etc Agora vamos Destrinchar Essa questão Vamos colocar Em oposição Com a teoria Do valor Marginal Marginal Eu não vou Entrar Muito Nas Tecnicalidades Desse Texto Eu provavelmente Vou entrar Mas eu não vou Eu vou tentar Não ser muito Maçante Aqui Tá legal Agora vamos dizer O seguinte Como que O valor Da hora Da hora Da hora De trabalho Ele é Ele é Remunerado Ele é remunerado Baseado no mínimo De substância Que é a lei De ferro Dos salários Que também É socialmente Determinado Para replicar A força De trabalho Para manutenção E replicação Da força De trabalho Basicamente Então seriam As condições Necessárias Não unicamente De alimentação Mas justamente Para manutenção E replicação Dos trabalhos Você tem o mínimo De substância E esse mínimo De substância Nada mais é Do que um conjunto De mercadorias Bens e serviços Coisas que são Trocadas no mercado Necessárias Para manutenção E replicação Do trabalho Então estamos falando De um conjunto De mercadorias Em microeconomia Nós assumaremos Isso de cesta de consumo Mas utilizemos Um termo Puramente matemático E colocaremos Como um conjunto De mercadorias Certo? Então essa remuneração Do trabalho Seria Como O valor Da hora De trabalho Seria Remunerado Pelo que Ele seria Trocado Basicamente Então você Mensuraria O valor Dessas horas De trabalho Em termos De Um conjunto De mercadorias Só que esse conjunto De mercadorias Também Tem O seu valor Medido Em termos De equalização Medidos Em termos De hora De trabalho Em hora De trabalho Abstrato Porque é isso Que faz com que Se iguala Comumente O valor De mercadorias Só Que se O trabalho Que é imputado As horas de trabalho Que são imputadas Para a fabricação De uma mercadoria São mensuradas Em termos De outras Mercadorias Essas outras Mercadorias Também são Determinadas Pelo Também são Quantitativamente Determinadas Pela hora De trabalho Necessárias Para produzi-la Então Você vai ter Com que As horas de trabalho São mensuradas Em termos De hora De trabalho De modo Que você Nunca Chegue A determinar Realmente Qual é A origem Do valor É isso Que está Escrito No livro Do resus Correta Disulto Eu vou até Colocar aqui Nos termos Do resus Correta Disulto Para ficar Claro Deixa eu pegar Aqui Material Material JHS Resus Correta Disulto Print Tá Ah não Acho que Já tem Aqui Peraí Gente Tá Dados Livro JHS Peraí Aqui Terceiro lugar Os teóricos Do valor Trabalho Caindo Uma contradição Insolúvel No raciocínio Circular Uma vez Que se o trabalho Determina o valor Dos bens Econômicos Isso é por Sabe Determinado Pelo valor Dos bens Econômicos Necessários Para reproduzir E para manter A capacidade Produtiva Do trabalhador Nunca se chega A explicar O que é Em última instância Que determina O valor Então não é certo Que todos os bens Econômicos Sejam produtos Do trabalho Como a gente Já leu Na questão Do báver Que em segundo Lugar O valor Dos bens É subjetivo E isso daqui Já vai Depender Da explicação Do termo Valor Porque o valor É uma apreciação Que o homem Faz ao agir E já vou Explicar Essa questão Não fala Da lei Da preferência Temporal Que os bens Previsentes Têm sempre Um valor Superior Aos bens Futuros Porque já Estão disponíveis Para consumo Pretender Que se pague Ao trabalhador Mais do que Realmente produz Dado que Defendem Que se pague Ao trabalhador Depois de realizar O trabalho O valor Integral De um bem Que só estará Produzido Depois de um Período Mais ou menos Prolongado E aí Tem essas considerações Que são feitas Pelo JHS Mas agora Vamos contrastar Aqui Com a questão Da utilidade marginal Que não é A utilidade No mesmo sentido Em que se dá A utilidade No valor De uso Dos clássicos E dos marxistas Usualmente Nos referimos Em economia Ao termo marginal Para avaliar Pequenas alterações Unitárias Em um recurso E o reflexo Dessa alteração Em uma variável Dependente Receita Produto Utilidade Mas quais as implicações Da teoria da utilidade marginal Para com a manifestação Do valor Dos preços Inicialmente Deve-se definir O valor Sem que se ocorra Em uma petição De princípio Como por exemplo Nesse filtro lógico Arbitrário Então a gente Também vai assumir Que o valor Relativo Vai se dar Em termos De dois bens Que são comparados Mas serão comparados Com os custos E benefícios Marginais Já vou explicar O marx Ele abstrai Um dos orbes Antinômicos Do valor Quando ele faz Esse tipo De coisa Quando ele faz Esse filtro lógico Dos valores De uso Faz essa petição De princípio Esse filtro lógico Que nós Que nós Criticamos aqui Apenas o valor De troca Pode ser definido Em termos Do contexto Específico Da troca E não há nada Na origem etimológica Que impeça O emprego Da palavra Em relação A indivíduo E res Indivíduo e coisa Valor de maneira geral A importância Atribuída A alguma coisa Por se tratar De importância Varia de acordo Com avaliações individuais Sendo então subjetiva Utilidade Utilidade Por outro lado É definida É a relação É a relação Causal Causal Referido Em ter Mas aí eu já estou complicando Não é necessário fazer isso agora Além disso, a escassez relativa do bem Fazer os seus complementos É levada em consideração Possui influência direta na urgência Pelos serviços que o bem presta Mas existe essa relação antinômica Entre Entre a disponibilidade do bem E a urgência do fim A escassez é essa Relação antinômica Essa relação de oposição Entre o emprego do bem E a consecução do fim Então, você tem Uma Você tem uma necessidade E você tem os meios Que você acredita que vão suprir essa necessidade E quanto mais você tem esses meios Mais as unidades anteriores Eles já estavam suprindo essa necessidade E mais as unidades adicionais São menos úteis Exatamente porque a urgência desse fim Não é tão grande E pode ser alocada Essas unidades Posteriores Para fins menos urgentes As coisas possuem Quatro causas que as formam A eficiente Que a gera A causa material A matéria da qual é composta A causa formal Que seria basicamente As características formais Digamos assim Da qual você teria Uma Você teria essas características gerais Mais abstraídas Basicamente De cada uma dessas coisas individuadas E a causa final Que é a função finalidade Para a qual Ela atende Essa descrição das relações casais Em Aristóteles É utilizada por Menger Para classificar um recurso Como um bem econômico Menger aplica as quatro causas Na definição dos bens Da seguinte forma A existência de uma necessidade humana Que é a causa final Ou seja, para a qual ela vai atender A existência de um nexo causal Entre o recurso e o atendimento Da necessidade A causa eficiente Da utilidade A disponibilidade do recurso Para atendê-la Seja ele transformado Ou o recurso propriamente dito Causa material E o reconhecimento do agente Da existência desse nexo causal Entre o emprego do recurso E o atendimento da necessidade Causa formal Ou seja, o reconhecimento Desse nexo causal no intelecto A abstração do que é comum no intelecto Já Mises define Isso daqui eu estou falando Exatamente dessa forma De categorização dos bens econômicos Que é essa abstração do comum Já Mises define a sua humana Como comportamento propositado Que aloca meios para alcançar fins De acordo com a definição Teleológica Do Aristóteles Isso denota A persistente influência do filósofo Já o aspecto econômico Do bem é imputado Pelo atributo da escassez Que a finitude dos recursos Passe às múltiplas e crescentes Necessidades e desejos humanas Ou fins humanos Mises não visa reinventar O termo racionalidade Quando este emprega Em sentido diferente Do neoclássico Mas refere-se A racionalidade Como comportamento propositado A causação É um tipo de implicação lógica Como o subconjunto especial E o valor vai implicar Em uma sanção negativa A pessoa existe Na condição de insatisfação De uma referida necessidade Portanto o enfoque maior de Mises Assim como o Manger Na insatisfação Como força motriz Então isso daí É aquilo que a gente Já falou que hoje Eu tenho uma certa Discordância Em relação a isso Ainda mais que não Não anula O que eu estou falando aqui Mas se a hierarquia Entre objetivos E consequente a hierarquia Entre os bens Que são meios Para atingi-los São ordinais Como surge o valor De troca Que se manifesta Nos preços do bem Valor entre aspas Eu coloquei né Essa manifestação Ocorre através De negociações Pautadas em comparações Entre quantidades relativas Desses bens De acordo com a importância Elas atribuídas Basicamente O que você vai dar De troca É um custo marginal E o que você vai receber É um benefício marginal Então você vai avaliar Os benefícios E custos marginais Tendendo a equalizar Esses benefícios E custos marginais Se o custo marginal Que é aquilo que você paga É mais valioso Do que o benefício Que você recebe Então não há sentido Em fazer essa troca Porque você vai estar Pior Você espera estar pior Já no quesito contrário Se você espera Receber Um bem Que tem Uma Que atende Uma necessidade Mais urgente E é relativamente Mais escasso Por conta disso Você vai tender A realizar essa troca E se fossem Exatamente iguais Você seria indiferente E não seria necessário Realizar essa troca Porque você seria indiferente Entre os fins Que ambos os recursos Podem atingir Então você chegaria Num equilíbrio Basicamente Então você tende A esse equilíbrio Certo? E isso Entra naquilo que eu estava falando Da Cobie Douglas manifestada Porque você teria Uma demonstração Por mais que você não tenha Uma precisão Na hora de ponderar Você teria uma manifestação De uma proporção De preferência E essas manifestações De proporção De preferência São sempre manifestações Pontuais Não é uma preferência revelada Mas é uma preferência Demonstrada Porque o axioma Que é assumido Na microeconomia De que isso não muda É falso Exatamente porque As preferências Elas só seriam transitivas E só seriam Mapeáveis Se elas fossem Se elas se mantivessem Fixas ao longo do tempo Mas a própria imprecisão De Dessa proporção É uma das coisas Que faz com que Elas sejam Constantemente mutáveis E aí você estabelece Essa taxa marginal De substituição Através dessa avaliação De custos e benefícios Marginais Então você teria Uma taxa pela qual Você estaria disposto A abdicar de uma Determinada quantidade De um bem Para obter mais de outro E por conta disso Você estabelece Essa proporção De troca Esse tal O valor Entre aspas De troca Tá bom Existem Mais algumas questões Que são colocadas Sobre a questão Da disposição A pagar Tudo mais Eu só vou colocar aqui Eu vou falar um pouco mais Desse artigo Posteriormente Mas eu só quero abordar A questão do prejuízo Tá Vale notar Essa imputação Ah tá Eu falo da imputação Dos valores A imputação Dos valores Dos bens finais Para os fatores De produção Eu vou reorganizar Esse texto aqui Mas vamos lá Eu vou falar Em relação A questão Do prejuízo E depois eu volto A abordar Esse meu texto aqui Porque tem muitas Correções que eu quero fazer E muitas coisas Que eu quero simplificar Mas vamos lá Por outro lado Essa teoria Também se complica Ao explicar O papel conjunto Dos prejuízos Como parte sistemática No ajuste Do processo de mercado De modo que Em sua concepção Só podem existir Três possibilidades Uma delas É que na média Do processo global Os lucros De certa firma Compensam as perdas De outra Mas isso não quer dizer Nada Visto que o custo De oportunidade Das despesas Dos consumidores Em um determinado mercado Implica na redução De consumo Na mesma proporção Em outros mercados Ou distribuídas Em outros mercados Também O prejuízo Pode ser uma desvantagem A implementação De uma tecnologia nova Que reduz O custo médio O que aplausir E portanto A empresa Que estaria atrasada Na implementação Dessa tecnologia Oferiria prejuízo Porque ela simplesmente Tomaria o mesmo preço Agora com o custo Médio menor O que é plausível Apenas para produtos homogêneos É um caso específico Que não implica Na generalidade Da existência da perda Como a dos lucros O prejuízo Só pode ocorrer Como uma deficiência No consumo Pode ocorrer Como uma deficiência No consumo Causada pela tese Do empobrecimento progressivo Mas é problemática Ao perceber Que o salário Realmente é Com o aumento Da produtividade Também se refere Nenhum caso especial Mas se existe prejuízo E isso é comum Então o lucro É possível Mas não é necessário De modo que ele pode Que ele deve possuir Uma causa necessária Mas o prejuízo também Além disso Essas causas Devem ser Ambas sistemáticas E que pelas razões E que pelas razões acima A teoria da exploração Se mostra O que é Para explicação causal Que basicamente Seria que o lucro Seria um excedente Do valor do trabalho Que é tomado Pelo empresário Pelo valor do trabalho De produção Muito bem Isso daqui Tem muita coisa Que dá para falar Sobre Essas relações Algumas problematizações Que são feitas Aqui no texto Mas como esse texto É feito exatamente Em formato de notas E ele é bem complexo Esse texto está desorganizado E tem algumas coisas Que eu mudei O ponto de vista Então eu vou voltar A abordar Esse texto Sobre as notas Da teoria Da utilidade marginal Do valor econômico A questão do valor trabalho Ela não é tão simples Assim de refutar Os argumentos Do Baver Que são sim Válidos Tem muitas coisas Que são problemáticas Em relação ao cálculo Intertemporal De valores Dos bens intermediários Em relação aos bens De consumo final Propriamente ditos A questão do prejuízo Assim como A questão do trabalho Simples E o trabalho complexo São sim Calcanhares de Aquiles Junto com essa questão Do círculo Do círculo Da remuneração Do trabalho Do círculo Do mínimo De resistência Mas Vai levar mais tempo Para a gente abordar isso Porque agora é tarde Na noite E já estão me enchendo o saco Aqui por estar fazendo barulho Essas horas da noite Então eu espero Que vocês tenham gostado Dessa Dessa abordagem Aqui inicial E nos vemos No próximo vídeo E teremos mais vídeos Sobre esse assunto E sobre esse texto Meu Especificamente E as devidas correções E ressaltar Alguns argumentos Que foram feitos Nesse texto Forte abraço Tchau Tchau Tchau